Obrigado, Suzana, Roca, pelo convite, por estar aqui, é um prazer. Também a Lucas, Luz, daqui do Enaú, que também me convidou um tempo atrás para vir agora, no mês de setembro, aí a Enaú, juntamente para apresentar a obra de Ernesto Laclau, não sei se é Laclau ou Lacló, enfim, no Brasil dizem Lacló, né? E a ração populista. Eu acho que, para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês que recebi de muito bom gosto o convite, devido a que há dois anos, aproximadamente, eu venho justamente me discussando sobre o tema do populismo na América Latina, principalmente. Devido ao interesse político e cultural sobre o tema do populismo, tenho feito alguns trabalhos ligados principalmente aos estudos culturais, e então a ideia de fundo, que, por exemplo, venho trabalhando justamente a relação entre os chamados estudos culturais e o populismo, principalmente, os estudos culturais latino-americanos. Nesse sentido, então, vir e apresentar o trabalho de Ernesto Laclau, A Relação Populista, tem tudo a ver justamente com muitas das coisas que eu venho refletindo. De certa forma, essas reflexões que eu estou fazendo sobre Laclau e a relação com os estudos culturais vão estar permeados, digamos, de alguma forma, no que eu trouxe agora para compartilhar sobre os comentários do livro, exatamente. Ou seja, é um comentário crítico sobre a obra de Ernesto Laclau e que, em definitiva, tem muito dessa crítica que eu faço aos estudos culturais e essa relação com o populismo. Então, em definitiva, matamos dois passos de um tiro. Vou falar da obra de Laclau, do que eu considero os temas centrais, os eixos argumentativos mais importantes, e, ao mesmo tempo, tentar ver esse elemento crítico que eu estabeleço, principalmente dentro das teorias sociais, quando se fala da relação entre os estudos culturais e o populismo. Para não me perder, eu trouxe um roteiro, né, que vou tentar compartilhar com vocês. O principal interesse, então, da obra de Ernesto Laclau, na relação populista, foi justamente abordar, realizar uma abordagem alternativa para a compreensão do fenômeno do populismo, reduci-lo a uma mera ideologia, ao simples produto do desenvolvimento irracional, de certa retórica e prática política, ou a um fenômeno sociocultural, estritamente identificado com a liderança carismática de um líder, não contempla, para Laclau, a realidade e a situação social que justamente o populismo expressaria. O populismo seria muito mais do que uma mera série de adjetivações negativas, por exemplo, como algo irracional, indefinido, como algo vago, né, na sua definição, sobre um determinado cenário e processo político. Para Laclau, a compreensão desse fenômeno, que tinha recaído equivocadamente, na análise do conteúdo social que ele expressava, permanecendo incógnita, com relação aos motivos pelos quais essa forma de expressão política e social se tornava necessária em determinado contexto histórico e cultural. Laclau, digamos, que partia da ideia de que o populismo teria sido descartado, abro aspas, ou subestimado, também aspas, porque, de fato, os termos que utiliza Laclau, ou seja, que o populismo tinha descartado e subestimado como fenômeno político, nunca sendo pensado como meio legítimo de estruturação do vínculo político. Isto seria o resultado, para Laclau, de uma verdadeira denigração das massas, de um exercício intelectual que sempre acusaria um carácter indiferenciado da noção de multinão ou de povo, privilegiando a vida política e institucional em todas as análises sociais e sobre o comportamento político que se desenvolvia na academia. Daí que, justamente, já no início do livro, vai o encontro das definições da multidão e de populismo, classicamente desenvolvidos, como a crítica que estabelece ao fino trabalho de Gustave Le Bon sobre a multidão, que, para Le Bon, a teria compreendido como uma forma irracional, patológica, derivada da sujeção e da imitação na vida social. Laclau, justamente, seria situar nas antípodas destas interpretações. Tanto é assim que, por exemplo, se perguntariam por qual motivo algumas alternativas ou objetivos políticos consigam se expressar únicamente por meio populistas? O populismo, mais do que uma tosca operação política e ideológica não seria um ato performático dotado de racionalidade própria? Isto é, em determinadas situações, a sua vaguedade não seria a precondição para a construção de significados políticos relevantes? Se perguntaria Laclau. A resposta de Laclau a estas interrogantes nos conduz a uma principal tese, que o populismo é o caminho para se compreender algo sobre a constituição ontológica do político enquanto tal. A instigante obra de Ernesto Laclau em Toma a Razão Populista não pode ser entendida unicamente com uma reflexão a mais em torno do fenômeno sociopolítico conhecido como populismo, aquele fenômeno muito bem enraizado no senso comum. Trataria-se muito mais de uma inquietação teórica que sugere invocar o histórico fenômeno do populismo, como uma expressão social que se constitui na dimensão precisa da política, no momento político, por excelência. Uma espécie de instância de constituição de novas identidades políticas que emergen eventualmente nas recentes democracias modernas. Mas, como são essas identidades? Como é que se expressariam essas identidades? Claramente inserido, em certa tradição analítica vinculada ao post-estruturalismo e à psicanálise, para Laclau as identidades políticas não preexistiriam em torno a determinantes estruturais, como por exemplo as classes sociais, senão que se materializariam através de uma construção discursiva, contingente, em torno a uma série de experiências sociais e políticas que terminariam elaborando uma representação da sociedade, experiências que permitiriam articular-se na figura de um sujeito popular, na figura do povo. Esta é a ideia justamente de que as identidades políticas não preexistiriam em torno a determinantes estruturais, é centrado justamente na obra de Laclau, na medida que ele se separa, então, das interpretações clásicas de que há um determinismo econômico, um material econômico da sociedade e que, em definitiva, toda classe social seria a categoria por excelência para poder interpretar a sociedade e para poder atender a própria mudança social. Ele rompe, então, com essa tradição, já que tinha feito uma crítica forte na hegemonia e na estratégia socialista, um livro da década de 80, que escreve com Chantal Mouffe, mas aqui reitera, digamos, isso, então, para ele, em certa forma, as identidades políticas se criam, se recriam, digamos, a partir de experiências discursivas, a partir de uma construção discursiva contingente, e não tanto a partir de precondições estruturais que já vinham. Da mesma forma, com a noção de povo, para ele, o povo não está constituído de antemão, digamos, o povo é justamente algo a ser construído, uma tarefa política a ser construída, e aí, justamente, a ideia de que o populismo é, de certa forma, uma expressão política por excelência, porque é um momento onde o povo se torna presente. Digamos que, nesse sentido, Laclau apelará à noção de significado de vacios para oferecer uma explicação ao processo que levaria à constituição de uma totalidade social, do povo, no meio de uma realidade fragmentada da sociedade. Por exemplo, a noção de significado de vacios é o que permitiria a constituição da diferença, provendo um elemento externo que nos permitiria construir uma totalidade. Mas, exatamente, se afirmaria que seria por meio da demonização de um setor da população que a sociedade se apodera da noção dessa própria coesão. Repito. Mas, exatamente, se afirmaria que seria por meio da demonização de um setor da população, os coxinhas, que a sociedade se apodera da noção da sua própria coesão, ou petralha. Ou vice-versa, né? Que é o protabertalha primeiro, coxinha depois, tanto faz. Os significantes vacios seriam análogos aos espaços flutuantes na vida social, espaços que adquirem significação na medida que excluíram outros elementos, algo que a totalidade espelha de si para se constituir. Um pouco, para que se entenda um pouco mais, vou a ler um fragmento, um pequeno fragmento da página 119 do livro, para que se entenda um pouco tudo isso que eu estava dizendo. Diz Laclau. Isso, entretanto, cria um novo problema. Vis-à-vis, o elemento excluído, todas as outras diferenças se equivalem mutuamente. Já vão a compreender. Elas são equivalentes em sua comum rejeição à identidade excluída. Como deveríamos lembrar, esta é uma das possibilidades da formação de um grupo antecipado por Freud. O traço que possibilita a multa identificação entre membros do grupo é um ódio comum de algo ou de alguém. A equivalência, porém, é precisamente aquilo que subverte a diferença. E assim, toda a identidade é construída no bocho da tensão entre a lógica da diferença e a lógica da equivalência. O que temos em última análise é uma totalidade fracassada, o espaço de uma inalcançável plenitude. Essa totalidade constitui um objeto ao mesmo tempo impossível e necessário. Impossível porque a tensão entre equivalência e diferença é, em última instância, insuperável. Necessário porque sem alguma espécie de fechamento, por mais precário que possa ser, não haveria significação nem identidade. Em quinto lugar, demonstramos que não existem, no entanto, meios conceituais de determinar inteiramente aquele objeto. A representação, porém, é mais ampla do que a apreensão conceitual. Permanece a necessidade de que esse objeto impossível tenha acesso, de alguma forma, ao campo da representação. Continuo. A representação, porém, enquanto seu único meio possui diferenças particulares. A argumentação que desenvolvi é que, a esta altura, existe a possibilidade de que uma diferença, sem deixar de ser uma diferença particular, assuma a representação de uma totalidade inconmensurável. Desse modo, seu corpo está dividido entre a particularidade que ela continua sendo e o significado mais universal do qual é portador. Terminando a operação, assumir, por meio de uma particularidade, um significado universal inconmensurável é aquilo que denominei de hegemonia. E uma vez que essa totalidade e a universalidade incorporada é, conforme vimos, um objeto impossível, a identidade hegemônica torna-se algo da ordem de um significado vacio, sendo que sua própria particularidade encarna numa completude inalcançada. Como novo caso, a totalização hegemônica requer um investimento radical, isto é, um investimento não determinado e a priori, além de um engajamento em jogos de significado que são muito diferentes da apreensão puramente conceitual. Vai ficar um pouquinho mais claro depois, mas queria ler este trecho porque acho relevante. Em definitivo, esta construção discursiva sugere um cenário político decorrente da expressão de relações sociais antagônicas, de oposições de interesses discursivamente articulados para nomear determinadas experiências. por exemplo, o povo em oposição à elite, os ricos contra os pobres, nós em oposição a eles, coxinhas, petrales, donana, notanta. resulta evidente desta maneira que a ideia de esfera pública para Laclau está constituída pelo conflito e a divisão, caracterização societária necessária inclusive para a formação de uma política democrática e plural. Como se percebe, Laclau não aderiria a uma ideia de esfera pública dominada pela argumentação racional à la Habermas, algo que acompanha durante os anos 90 grande parte das análises da sociedade civil e do Estado no ambiente acadêmico. Considerando, então, e como já vimos, que o populismo não deve ser visto como uma ideologia ou tipo de mobilização de um grupo que já estaria constituído, definávamos-lo agora como um modo de construir a própria unidade do grupo. Veja bem, o populismo é um modo de construir a própria unidade do grupo. Disso se desprende que o povo não é uma expressão de natureza ideológica, mas uma relação real entre agentes sociais. Por isso, e como bem afirma Wesley Murray no livro Pós-Hegemonia, para Laclau o povo é um sujeito político constituído por meio da instância política do populismo mais do que um sujeito previo a uma política populista que o expressaria. O povo, assim, é o elemento trascendente na ferida de Laclau, no momento em que a classe como categoria virou aparentemente povo na sociedade fragmentada por moderna. O povo é o elemento faltante, um espaço vacio a que sair na sua busca, pareceria dizer Laclau. O populismo se entenderia assim como uma lógica própria de constituição da política e o povo sua matéria prima discursivamente construída. O que em definitivo está implícito nesta perspectiva é uma descrição da realidade social compreendida como uma rede discursiva de identidades políticas materializadas em relações sociais antagônicas. Estas identidades, construídas nas diversas lutas e articulações, assumem o que Laclau define como posições de sujeito, posições que emergem das relações políticas ideológicas de dominação constitutivas em uma formação social determinada. Aqui, justamente, chega-se a uma noção chave em Laclau. A noção de posições de sujeito seria central para compreender a dinâmica do populismo. Para Laclau, toda posição de sujeito é, inefectivamente, uma posição discursiva que participa do carácter aberto do discurso e que não fixa totalmente essas posições em um sistema fechado de diferenças. Dependendo, então, da posição desse sujeito em uma relação social particular expressada na ampla rede de relações antagônicas pelas quais se vê atravessado, estaria-se producendo um conflito social claro e evidente, possível de poder descrever e estabelecer uma experiência política que conduziria à construção da ideia do povo. Assim, se as posições de sujeito são posições discursivas em uma determinada estrutura social, deve-se compreender que essas posições indicam também, e como já se antecipou, vários antagonismos que surgem como efeito da heterogeneidade social. Já em uma obra bem anterior, Laclau e Muffe, em Hegemonia e Estragésia Socialista, tinham atribuído uma enorme importância à noção de antagonismo, devido ao fato de que ela torna impossível pensar a reconciliação final de todo conflito de interesses. Sem resolução final, todo e qualquer consenso a disser pelo Laclau é resultado de uma articulação hegemônica. E é aqui que ingressamos numa questão central também da heterogeneidade de Laclau quando nos perguntamos e a partir de que prática articulatória se constitui a unidade do grupo? Laclau dirá que seria a demanda social, entendida como solicitação e exigência, a prática que estaria no bojo da própria constituição de grupo e do populismo. Sobre demanda social, especificamente, Laclau na página 123 vai dizer darei um exemplo de como emergem demandas isoladas e como elas iniciam seu processo de articulação. Esse exemplo, embora imaginário, corresponde muito bem a uma situação amplamente vivenciada em países do terceiro mundo. Dizem imagine uma grande massa de imigrantes agrários que vão morar nas periferias de uma cidade industrial em desenvolvimento. Surgem problemas habitacionais, e as pessoas por eles afetadas solicitam algum tipo de solução às autoridades locais. Aqui temos uma demanda que inicialmente talvez seja apenas uma solicitação. Se ela for atendida, o problema terminaria aí. Caso contrário, as pessoas podem começar a perceber que seus vizinhos têm outras demandas que também não foram atendidas. Problemas com a água, a saúde, a escola. Caso a situação permaneça imutável durante algum tempo, ocorrerá um acúmulo de demandas não atendidas e uma crescente inhabilidade do sistema institucional em absorvê-las como diferenciado, cada uma delas isolada das outras. Estabelece-se entre elas uma relação de equivalência. O resultado, caso a situação não seja contornada por factores externos, poderia facilmente ser um abismo cada vez maior a separar o sistema institucional das pessoas. Assim, temos aqui a formação de uma fronteira interna, uma dicotomização do espectro político local através da emergência de uma cadeia equivalente de demandas não atendidas. As solicitações, então, se estão transformando em exigências. Uma demanda que, satisfeita ou não, permanece isolada, será denominada por nós uma simples demanda democrática, uma pluralidade de demandas que, através da sua articulação de equivalência com outras, constitui uma subjetividade social mais ampla, serão denominadas demandas populares. Em um nível muito incipiente, elas começam a construir o povo como um ator histórico potencial. Temos aqui um embrião, uma configuração populista. Já disse, formos de duas claras precondições do populismo. primeiro, a formação de uma fronteira antagonista interna separando um povo do poder. Segundo, uma articulação equivalente das demandas que possibilitam a emergência do povo. Existe uma terceira precondição que não responda de fato enquanto a mobilização política, e isso não é um caso. Mas vejam bem então como, a partir de que, de forma material concreta, é que se produz essa articulação discursiva e essa ideia das equivalências em la clube. A partir da demanda social, quando de uma simples solicitação se transforma em exigência, e quando uma pluralidade de demandas de alguma forma se toca, então se tornam equivalentes, e nessa medida se constitui uma ideia de povo a partir dessa pluralidade de demandas novas. ou seja, uma simples demanda de repente, como o caso que ele coloca sobre uma infraestrutura de uma cidade, se tocando com outro tipo de demanda, com outros atores, com outros sujeitos, conformam algo muito maior que a demanda isolada, e justamente constrói essa noção de povo, ou de grupo, primeiro, e logo construído como povo, e isso é uma instância populista por excelência de Laclau em esta ideia também de uma sociedade fragmentada, onde a impossibilidade de as articulações é muito clara. Partimos da ideia, então, de que o diagnóstico de Laclau também sobre a sociedade contemporânea é da fragmentação e da heterogeneidade, e onde, obviamente, categorias clássicas como classe social, que supostamente poderiam sugerir coesão social, não são categorias ampliamente claras, visíveis, como para poder utilizar para um diagnóstico da sociedade. Então, Laclau diz que justamente a partir dessa ideia de uma espécie de imanência da sociedade, através das demandas sociais que se vão produzindo, ele e ele que então discutem a ideia do povo e do populismo desta maneira a partir da ideia de equivalência, que me parece uma ideia bastante interessante e bastante inteligente também. Então, temos assim duas noções importantes para compreender a abordagem sobre o populismo a Laclau. A primeira é antagonismo e a segunda é hegemonia. Em definitivo, um cenário político de diversos antagonismos, de acordo à diferença que a CTS ativa no estabelecimento de determinado conflito, sugere continuamente uma divisão do espaço social em duas partes, por exemplo, o povo contra a elite, como a gente falou, sendo isto uma precondição para o estabelecimento de uma dinâmica política populista. Veja bem que a precondição é de ser, uma barreira, um território onde você divide a sociedade de forma discursivamente, você estabelece uma fronteira de um nós e eles discursivamente, coxinhas, petralhas, para utilizar um exemplo, e nessa medida elabora a ideia de grupo, de coesão, a ideia de povo, também, e isso é, obviamente, uma instância populista por excelência. Então, isso é uma ideia da chave, a ideia de antagonismo, como estamos dizendo. Para Lacroix, o populismo seria a instância em que o povo se encontra discursivamente com ele mesmo, a partir de nomear um cenário de conflito, de antagonismo, claro. Mas, como bem antecipam meus colegas López e Mendoza, que parece que vai vir também a apresentar um livro daqui a uns dias, para que se possa falar em populismo, é preciso algo mais do que reconhecer o espaço social antagonicamente dividido. É preciso que o campo popular se consolide a partir de um processo hegemônico de representação por meio da produção de significantes vacíos. Trata-se, evidentemente, de uma representação qualitativa para além da mera soma de demandas articuladas, quer dizer, de um processo político gerador de hegemonias obtidas através da presença discursiva. Ao respeito, Bessi Murray afirmaria, por exemplo, que pouco importaria para a emergência de uma política populista se as demandas sociais existentes e articuladas por determinadas identidades políticas tinham sido satisfeitas ou não. As demandas fazem que o povo e o bloco de poder compartilhem uma relação antagônica, obtenham presença discursiva, e quando estas ficam insatisfeitas, se conseguiria estabelecer entre elas uma relação de equivalência, relação que permitiria construir o povo como ator histórico potencial. Representação hegemônica como inerente a uma relação de equivalência política, chega-se assim a outra razão-chave nas análises de Laclau. A noção de hegemonia, de grande importância para compreender a relação populista, tem sido uma constante preocupação nas diversas análises sociopolíticas de Laclau. Já presente no seu livro Hegemonia e Estratégia Socialista, a teoria de hegemonia apresenta a ordem social como o resultado da coerção ou do consenso, sugerindo que a dominação se consiga por uma imposição vinda adesiva ou por meio de um contrato vindo de baixo. Ou as pessoas se consideram sob o domínio de um estado transcendente ou se submetem voluntariamente à hegemonia dominante. Mas, como a pura coerção resulta verdadeiramente impensável, a teoria de hegemonia termina sustentando que sempre existe um restante de consentimento desejado. As pessoas se mantêm juntas sometendo-se a leis porque, de uma maneira ou de outra, pensam o mesmo, pensam da mesma maneira. As pessoas prestam-se consenso porque lhes resulta razoável fazê-lo ou por puro hábito. Em Laclau, a razão populista está ligada a esta teoria de hegemonia. As eventuais demandas sociais surgidas com o comitante às identidades políticas transcendem o seu significado e passam a fazer parte de uma construção discursiva nova. A hegemonia radica justamente na articulação de elementos discursivos, demandas, críticas, ideologias, em que a equivalência, um ponto comum, sustituem a heterogeneidade de forma tal que o sujeito popular, o povo, surge como princípio de unificação. A instância populista para Laclau seria justamente essa, a operação política por excelência é sempre a construção de um povo e esta construção implica também a elaboração de fronteiras discursivas que o povo pressupõe e dá início a um novo jogo hegemônico. Populismo e hegemonia são para Laclau o mesmo e o populismo é sinônimo de política. Mas a noção do populismo na perspectiva que Laclau constrói realmente é uma imagem demasiado simplificada da sociedade. Estabelece, por exemplo, um cenário excessivamente simples em torno de dicotomias ou vezes forçadas ao visualizar antagonismo que, mais do que qualquer outra coisa, apresenta-se como se fossem inerentes da política totcorte. Sobre os críticos em torno a sua eventual simplificação do espaço político, Laclau se perguntaria não seria essa lógica de simplificação e de tornar alguns termos imprecisos ou que constitui a própria condição da ação política? imprecisão e vaguidade não podem ser erradicadas na esfera pública, diria Laclau, como, já que, para ele, é uma precondição para a posterior construção dos significados políticos. O populismo em definitivo é um significante vacio e este o grau zero da política. Mas vou lhe revelar uma coisa que considero muito mais importante que tudo isso até que eu falei. O que, de fato, está na base da formação política e teórica de Laclau, é a sua experiência jovem na Argentina peronista. A experiência nas assembleias partidárias e em discussões sindicais durante o peronismo argentino, primeiramente como militante do Partido Socialista argentino e, logo, do Partido Socialista da Esquerda Nacional, deve ser levado a sério quando pretendemos compreender a sua obsessão pela noção de hegemonia e luta pelo PEDUEL, atendendo a particularidade histórica da Argentina daqueles anos. Sem dúvida, o peronismo é constitutivo do pensamento de Laclau e o livro A Razão Populista é uma espécie de miragem no espelho do jovem Laclau e as lutas políticas de então. Em definitivo, podemos considerar primeiramente que a razão populista também pareceu concretizar na atualidade a promessa de abrir para muitos uma nova frente de debate e de prática política após a desorientação provocada pelo declínio do marxismo para interpretar a realidade e da sua incapacidade de mobilização política. Logo, que a razão populista também exercia uma influência política e acadêmica inquestionada quando, por exemplo, se considera sua versão de hegemonia de evitar a influência no desenvolvimento de muitos estudos culturais, principalmente na América Latina. Por isso, tenho dito em trabalhos anteriores, como, por exemplo, no texto Os Estudos Culturais e Narrativas Populistas, Aproximações Teóricas e Analíticas, que se tem estabelecido uma íntima relação entre os estudos culturais e o populismo. Explico. Durante os anos de 1980 e um pouquinho também dos anos de 1990, a adaptação dos estudos culturais a uma nova forma de populismo político, baseado no poder da cultura popular e seus consumidores, começou a colocar as primeiras interrogações sobre o alcance e utilidade dos meios de comunicação e a nova indústria cultural. Estes começaram a explorar temas e dramas do cotidiano da gente comum com programas de auditório que tanto abordavam temas sobre violência sexual e doméstica, como o preconceito, a submissão feminina e as cirurgias de mudança de sexo. Os chamados programas de auditório ao estilo Sábado Gigante, dirigido pelo conhecido condutor chileno Dom Francisco desde Miami, acho que vocês não devem conhecer esta figura, mas em Hispanoamérica é uma figura muito conhecida Dom Francisco. Vem também como o famoso programa, o chamado programa de Cristina, da cubano-americana Cristina Saralegui, verdadeiros éxitos na TV hispano-americana dos anos 70 e 80, são exemplos do que representou um estilo de produção cultural para a massa que terminou triunfando sobre a economia e a sociedade. Perante isso, uma nova política de significação e resistência se redescubriu nas explicações que proclamavam o poder da audiência, entre aspas, o protagonismo dos espectadores para ler o significado na TV e outros textos. o impacto que teve o poder do ordinário, entre aspas, do comum na agenda intelectual não seria difícil de enxergar. Há pouco, Valesca, o Poçuda e seu beijinho no ombro viraram um hit musical empoderado a voz dos que não têm voz no meio do programa de Faustão. As questões fundamentais passaram a ser identificadas de forma correta ou ordinária e se o poder e o social se realizam de forma apropriada. Mas isto, igualmente, se constitui num desafio e tanto. Na academia, muitos pareceram abdicar de compreender e explicar aquilo que encontraram como realidade imanente e preferiram, como os antropófagos, devorar seu objeto de culto, aquilo que identificaram como sendo o povo e assim começar a interferir nos acontecimentos políticos e sociais. Para alguns intelectuais, a atividade intelectual passou a conceber-se como militância política, producendo malentendidos de toda a índole. Por isso, considero que ainda fica no ar o questionamento sobre se de fato os estudos culturais não foram e continuam sendo também a ter um projeto político de carácter populista. Até aqui, então, o que tinha para compartilhar. Obrigado, certo? Aplausos O meu almoço é da professora para poder fazer agora então a discussão, quem quiser fazer alguma contribuição, pergunta para aqueles que estão chegando, eu desculpem a minha voz. Então, penso que vocês falem mais que eu, porque vai ser complicado. Então, quem quiser fazer, pergunta, colocação, por fim, está tudo certo, então está tudo... Ficou claro, ou tão confuso que tinha que fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber o que é a concepção de populismo, as diferentes concepções de populismo, porque o populismo do peronismo não é o populismo da Argentina, não é o populismo de outros lugares, então, o que poderia contribuir a essa reflexão? Ótimo. Boa pergunta. Vou apelar, inclusive, ao começo do livro de Laclau, justamente, que tenta justificar por que discutir ou colocar de novo a discussão sobre o populismo, visto que, desde a sua expressão histórica, digamos, na metade do século XX, em alguns países, por exemplo, na Argentina, com o Domingo Perón, tiveram interpretações que para Laclau não eram tão acertadas. Um pouco eu comentei algumas no começo, mas, por exemplo, a ideia de que o populismo é, a partir dos traços clássicos, uma ideia que está asociada a um líder carismático, a ideia, por exemplo, de medidas políticas de carácter populista para contentar a grandes maioria, mas que, em definitiva, são políticas de Estado que não tiram nas situações de desigualdade ou de pobreza concreta, mas que são meras estratégias de carácter populistas na medida que deixam contento a população e só isso, a ideia de que é pouco preciso, justamente, que seria o populismo na Argentina, que seria o populismo a la brasileira, por exemplo, que se descreve com Getúlio Vargas, que seria o populismo mexicano com Cárdenas, obviamente, são contextos históricos muito diferentes, mas, independentemente disso, eu vou, por exemplo, lhe dizer um exemplo para caracterizar o populismo que tanto na Argentina como, por exemplo, no México, se vê de forma material, concreta. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, com relação a uma central sindical, uma central de trabalhadores, por exemplo, a Argentina, a CGT da Argentina, a central de geral de trabalhadores, ou no México, a central de trabalhadores camponeses, por exemplo, na época de 30 e 40, se eu pergunto para vocês sobre a atuação de estes centrais sindicais, com certeza vocês, no seu imaginário, é a defesa dos trabalhadores e, de certa forma, jogando pedras contra o governo, jogando pedras contra o Estado, tentando adquirir determinados bens a partir de certas demandas que colocam. Mas veja bem que, se vemos que, por exemplo, bem as coisas, como aconteceram, eu conto uma coisa, a CGT da Argentina foi criada por Perón, veja bem, é um governo, uma posição, digamos, de Estado, que cria a central de trabalhadores, juntamente para ter interlocução, o sindicato, entre os trabalhadores reais e o governo. A mesma coisa foi com tentar organizar a mão de obra agrária no México. Foi Cárdenas que também organizou a associação de camponeses para que sirvessem como intermediários entre os camponeses e o Estado mexicano. Em definitiva, é uma ideia de tentar organizar a população sempre com fins, obviamente, de conseguir, obviamente, a hegemonia, por isso que também está tão ancorada a ideia de hegemonia de Lacroix. E, em definitiva, é uma sociedade política que se constitui desde o Estado. Veja bem que interessante. quando às vezes discutimos sociedade civil e Estado, vemos imediatamente que a sociedade civil está bem afastada do Estado. Digamos que são duas entidades profundamente detectáveis como diferentes. Mas quando falamos de sociedade política e Estado, as coisas se complica um pouco mais. Eu posso dizer para vocês que, por exemplo, no México nunca houve uma sociedade civil. O México se constrói como Estado moderno como uma sociedade política. Ou seja, quando digo isto, digo que o papel do Estado foi fundamental para a organização da massa trabalhadora e também das organizações sociais que vão estar, digamos, atuando no país. As organizações que vão, de certa forma, articular as demandas da população e que possam ser levadas para o Estado. Assim funcionou todas as instituições criadas pelo cardenismo no começo da década de 30 e 40 e que logo dá continuidade com o partido da revolução institucional do PRI que governou 70 anos no México e que, de fato, se alia partido, governo e o Estado era uma mesma figura, era a mesma coisa. No populismo argentino, digamos que o fenômeno foi um pouco diferente porque estamos em uma sociedade argentina em expansão muito grande da sua industrialização. Então, obviamente, não se tratou de uma organização tanto da massa trabalhadora rural, mas sim, obviamente, urbana, com um êxodo rural muito grande naquela Argentina. E, justamente, não só do ponto de vista do discurso manejado por Perón, e do seu continuo talento como para poder se comunicar nas massas populares, isso pode deixar um pouco de lado, mas, se não, vou falar um pouco mais da estratégia política, a ideia de que, como, em definitiva, Perón vai organizar a massa em tomo trabalhadora urbana para o processo de industrialização nacional. se no México o populismo não esteve associado à ideia de desenvolvimento nacional ou estratégia nacional, em Perón sim. Então, aí temos outros elementos que começam a contaminar a argentinidade, que é produto, desde o meu ponto de vista, do peronismo, com relação a que nação, Estado, política, estão interligados nessa ideia do popular e do populismo criado a Perón e na Argentina. Substituição de importação no contexto da Segunda Guerra Mundial, expansão industrial, uma Argentina que começa a expandir, digamos, as suas fronteiras também agrícolas no interior, com uma tecnificação interessante, levam a um discurso nacionalista muito forte de unidade nacional que não tinha havido, curiosamente, nem sequer na época de Rosas. Quem sabe um pouco da história argentina pode entender um pouco a ideia de construção de uma nação, da ideia de contra os impérios, Inglaterra e França, da intervenção do interligionismo europeu naquele contexto. Perón vai recuperar essa bandeira, digamos, que havia deixado Rosas no chão, logo do seu fracasso, de ter perdido em mãos, digamos, de uma ideia de nação argentina mais ligada ao mundo da cidade, muito parecida com o Uruguai também, ao mundo urbano, e aí a ideia de Perón e a construção da sociedade política argentina e a incorporação da massa de trabalhadores em definitiva ao Estado. Como podemos ver, e aí me vou permitir já repetir um pouquinho sobre o presente, como podemos ver hoje, na Argentina de hoje, muito disso, se vocês veem, quando nos últimos anos recentes do fenômeno dos governos de Kirchner, do matrimônio Kirchner, o que se considera como kirchnerismo já nos últimos 10, 12, 15 anos na Argentina, houve uma espécie de recuperação deste ciclo peronista, onde a relação entre Estado e seus súbditos, ou a população que está na ponta, digamos, se fez mais estreita, não só a partir de políticas sociais, senão a partir de uma influência e uma organização muito forte sobre organizações sociais concretas, por exemplo, os piqueteiros. Se vocês pensam que os piqueteiros sempre estiveram em contra do Estado ou contra o governo argentino, estão totalmente equivocados. Os piqueteiros sempre serviram ao Estado e ao governo argentino durante o Kirchner. A estratégia do piquete era uma estratégia, digamos, para poder impor por exemplo, a vontade popular entre aspas, quando, por exemplo, a elite oligárquica ou o que foram chamadas estava querendo, como por exemplo, o conflito agrário e rural que houve na Argentina em 2010, 2011, quando justamente se interponiam as questões de classe de certa forma entendidas assim, e então os piquetes estavam à ordem do dia. isso é através de subvenções por parte do governo e que então a relação direta econômica entre mobilizadores sociais, mobilizações sociais, organizações sociais do Estado é também uma relação de certa forma clientelar muito forte. e isso é um traço obviamente constitutivo da sociedade política a partir do peronismo e do populismo argentino nesse sentido. Se me expando ainda mais, podemos entender também a Venezuela atuada, ou seja, isso já levou um pouco na ideia de por que me começou a interesar muito todo esse tema do chamado populismo, mas muito mais na ideia não clássica, senão na ideia de Laclau, justamente, esse populismo que cria o povo, que constrói a ideia do povo e que, de fato, constrói o povo de carne e osso. Não como algo que preexiste as relações políticas e sociais existentes, senão que justamente são criadas na própria interação a partir de dois fatores, antagonismo e hegemonia. Imediatamente dividir a sociedade entre eles e nós, uma divisão dual, concreta, que nunca existiu, não existe nas democracias liberais esse tipo de divisão. Por exemplo, no Uruguai, até um pouco se pode viver hoje, como um pouco de influencias internacionais, assim, mas um sistema político uruguai, como nunca presenció um populismo, nesse sentido, que podemos entender, clássico, Argentina, México, Brasil, não é uma sociedade tão polarizada como se pode entender na sociedade venezuelana ou argentina hoje. A Venezuela não era polarizada na década de 90, a Venezuela não era polarizada até os anos 80. Foi polarizada posteriormente a partir justamente de uma narrativa que constituiu, obviamente, o chanismo em torno à construção de um povo com determinadas características e com determinados temas que alude a partir de uma rede de equivalências ou que constituiu do povo. Rede de equivalências é, por exemplo, se eu digo para vocês, direitos humanos, tortura, Bolsonaro. Aí vocês inmediatamente fazem uma sensação de que, ah, e ditadura militar. Então, claro, Bolsonaro pode ir à ditadura, então os direitos humanos, então a tortura, então Bolsonaro está a favor da tortura, então vocês começam a fazer uma rede de equivalências a partir de estes termos que, de certa forma, colocam a ele, a essa pessoa e a esse compendio de noções em um pacote onde você imediatamente se coloca em uma situação antagônica. Digo isto como versão, como único, como um exemplo, verdade? Mas isso é um todo. Na Argentina, obviamente, com o kirchnerismo aconteceu isso. Se apropriar das madres de Praça de Mayo era muito importante, das avós, abuelas e madres de Praça de Mayo foi muito importante. Até houve dissidências com a droganha Macri ao interior delas, houve uma das chamadas abuelas de Praça de Mayo que criticou as madres por o suposto desaparecimento atual de um jovem, a partir de uma mobilização que houve em favor de indígenas do sul da Argentina e que estavam alguns dizendo que Macri era a volta da ditadura. E ele dizia mas é um disparate de dizer isso. Mas isso que digo para constituir o grupo você lança narrativas que são constitutivas e a partir de demandas que possam ser equivalentes você coloca num pacote. Então Madre de Praça de Mayo está em este lugar com direitos humanos. Estamos que estão do outro lado não estão a favor dos direitos humanos não estão a favor da ditadura. Vejam bem. então como essa constituição essa construção interessante a partir da divisão e o conflito que Laclau diz que de fato funciona nas sociedades na medida de que como estão muito fragmentadas há uma necessidade de essa unidade a partir da construção da ideia e por aí vai. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de te parabenizar pela fala sempre importante esses espaços para difundir mesmo o pensamento do professor Ernesto da Fala. A minha dúvida se estabelece um pouco em relação àquilo que o senhor disse já é uma questão que vem me atingindo há algum tempo nessa afirmação que o atual faz na bando do livro que o populismo é sinônimo de política. Eu penso essa afirmação junto com essa diferença que ele faz entre demandas populares e demandas democráticas. trabalhando essas duas proposições não se corre o risco de chegar ao entendimento de que demandas democráticas ou seja aquelas que não estão articuladas em cadeiras de equivalência não são demandas políticas ele cria um trago raciocínio que é como se é óbvio que são demandas políticas são reivindicações de direitos por exemplo no caso que ele coloca a respeito da infraestrutura mas ainda assim parece que elas têm dentro desse raciocínio uma qualidade inferior àquelas demandas que se articulam em constelações e que posteriormente podem formar um pouco então eu gostaria de ouvir a propósito disso obrigado perfeito justamente para mim também é muito forte essa sentença de dizer que o populismo é o sinônimo da política ou a instância maior digamos do exército da política porque claro porque o aquel está de certa forma partindo do diagnóstico da ausência do espaço vacio que significa a política em um mundo fragmentado ele viu que então aquelas categorias de unidade aqueles que formavam grupos por exemplo a categoria de classe ao não aglutinar como antes de forma estruturada certinha clara evidente o campo digamos político tinha sido de certa forma sustituído pela mera gestão e pela administração então a política ou a questão digamos de governar estava mais ligada à questão da gestão e da administração simplesmente mas não a política no sentido de um espaço onde o povo se manifesta e onde os grandes temas da sociedade são discutidos então perante essa ausência ou melhor perante a ideia de que o político também é um espaço vacio tem que ser preenchido esse espaço vacio e esse espaço vacio é preenchido a partir de que justamente da construção ele é muito post-estructuralista nesse sentido ele parte da ideia de que nada é que as coisas estão sempre em construção então a ideia de que o espaço da política também é um espaço a ser constituído ele diz que o momento máximo da construção disso é justamente quando se produz o populismo e que é justamente isso uma sociedade dividida em dois uma sociedade onde não é a ideia do consenso a laverma como falei ou da discussão e atos do dissenso senão a ideia do conflito da irreconciliação ele fala no texto ele pressupõe da incomensurabilidade e então da irreconciliação então se você pensa nisso e vê sociedades como a nossa América Latina você vê Venezuela hoje mas é Laclau mesmo ele se deu conta desse processo tá e é a casualidade que inclusive Laclau foi assessor de Kirchner né então para ele a construção do espaço da política para construir hegemonias está justamente ocupar com significados algo que não tinha justamente que é o espaço da política o espaço vacio agora o ponto de vista teórico é uma saída inteligentíssima e muito oportuna eu sei por exemplo ela quando se fala da violência por exemplo das relações sociais e quando por exemplo nas manifestações que cada vez mais políticas sociais a violência aparece como algo muito forte antes geralmente se interpretava a violência como algo que se digamos algo que se precipitava era o não desejado puxa houve violência é uma espécie de desvio da mobilização eu parto da ideia de que não de que a violência agora é constitutiva também da mobilização que lhe dá às vezes carne e osso lhe dá materialidade e que inclusive lhe possibilita a partir de uma discursividade ou seja a violência enquanto discurso enquanto narrativa construir um cenário de conflito onde antes não existia ou seja se pensamos do ponto de vista concreto empírico que chamamos das mobilizações de 2013 aqui no Brasil se pensamos de que as mobilizações estavam andando estavam andando estavam crescendo crescendo em que momento de fato a Globo começou a entrar na jogada todo mundo começou a entrar na jogada quando aparece a polícia de São Paulo quando aparece a violência quando aparece a depredação quando aparecem pillações quando aparece uma linguagem que extrapola o pacto social ou seja a política entendida enquanto exercício de argumentação etc e entra a violência a ser um elemento muito importante e a violência como constitutiva de grupos se antes não estávamos juntos ou fuimos a nos mobilizar mas de forma separada porque eu sou feminista porque eu quero um transporte mais barato porque eu não sei o que porque eu não sei o que no momento que a polícia bate a todos nós aí eu ve essa rede de equivalências que estava dizendo a la Cló e producen a ideia de um grupo de um nos e aquelas questões da diferença começam a ficar em segundo plano na medida de que ou seja aquilo de um particular que eu falei começa a entrar em segundo plano e o universal começa a se constituir como algo importante políticamente importante para a mobilização posterior então a ideia de trabalhar com espaços vacios ou com significantes vacios é muito interessante para poder entender como em um mundo em esta fragmentação postmoderna como eu gosto de dizer que coloquei aqui um pouco cada vez menos aquelas definições que estavam atreladas a determinadas noções aparentemente não não nos explica muito e temos que entender de que elas são por exemplo no caso da violência elas se resemantizam na medida de que a interação social vai colocando a elas em um espaço distinto contribuindo para a construção do cenário político por exemplo como fenômeno da violência a minha opinião é obviamente totalmente contrária politicamente de Laclau mas não deixo de reconhecer em ele uma grande uma grande sacada poder entender como nas dinâmicas a partir principalmente dos anos 2000 e principalmente com a chamada virada esquerda dos países latino-americanos como na real esta lógica ou esta estratégia do populismo começa a ser a prática por excelência para poder constituir a ideia do povo quando em épocas atrás o povo era associado a ideia por exemplo de combate à dictadura ou do trabalhador ou proletário etcétera etcétera ausente esses referenciais ou esses significantes tem que se construir outros e na medida disso é que começa a se elaborar por exemplo o caso venezuelano-rechina como sempre digo ha ido um pouco a partir de narrativas concretas de nós e eles com um cardápio quando você coloca uma coluna uma coisa e outra coluna outra e você de que lado está você não pode estar no meio você tem que estar aqui ou cá e é mentira alguns dizem sustenta não você cojinha você petralha é mentira você é uma coisa ou a outra o mundo é assim como você vai me dizer que não então isso ficou muito introjetado também na sociedade contemporânea na América Latina e isso é um grande desafio para o processo de democracia são posteriores eu acho que inclusive já estou indo além da tua pergunta eu acho que o maior desafio que tem no país na América Latina não são tanto os problemas econômicos mas que são o que fazer com a democracia que tem sido tão apoiada ou seja hoje dizer que recuperar a democracia liberal é um carácter revolucionário impressionante hoje um liberal que diz que a democracia é um revolucionário no contexto que estamos hoje não se pode dizer que é conservador isso me leva a uma segunda coisa e já fechando um pouco a tua pergunta o que houve dos 2000 para aqui na América Latina não foi uma virada para a esquerda foi na real uma constituição populista de projetos políticos foram projetos políticos populistas nesse sentido no sentido de um populismo que se entende clásicamente no sentido da formação de um povo a partir desta construção dicotômica da sociedade e que pode ser tanto sustentado através de ideas que se podem considerar de esquerda ou de direita pouco importa e nesse sentido não podemos dizer por exemplo hoje de um ingresso do conservadorismo é um desconcerto total a partir dessa construção desse decenio populista que de fato esse então seria o grande desafio que teríamos aqui para frente a Venezuela não tem saída não há saída é uma coisa impressionante cada vez mais está enredando a situação e não há saídas de nenhum tipo nem sequer intervindo organismos internacionais a ONU intervém e não importou a ONU intervém e não importa ou seja é uma é de uma força e um poderio tão forte e pronto a grande digamos complicidade internacional você a vezes vê jornais como o país de Espanha que são muito iluminados etc com algumas manchetes falando do governo venezuelano que você diz mas nerdemos tem jornalistas tem ou seja academia também profundamente não cumprindo seu papel crítico que é para isso que academia é academia virou um braço a mais dentro desta narrativa entende por isso que falar as vezes sobre isso na academia as vezes a gente se esconde porque sabemos bem que podemos não ter algumas prebendas pode ter uma bolsa não poder conseguir uma coisa pode ter outra mas isso que de fato esteve acontecendo e que aos poucos está mudando muito gradativamente meu problema é com isso é que é muito mais um problema da democracia que um problema econômico de ciclos econômicos de ciclos econômicos que isso é um grande desafio que vem para a frente por isso digo que um decênio de uma democracia liberada hoje para nosso país e América Latina seria uma verdadeira revolução política no sentido da pluralidade veja bem porque a esquerda supostamente estava atrelada a uma narrativa da de de eliminar o conservadorismo de ser pluralista da diversidade da diferença e isso deixou de um lado na medida que se apretilou a um projeto da hegemonia e o projeto da hegemonia é a anulação da diferença é simplesmente que a diferente é o dissidente que está na minha frente entende então quando você construir uma sociedade em duas partes é impossível de poder se constituir uma democracia plural é muito difícil reconstruir isso na América Latina em alguns países ainda mantém com muitos problemas Uruguai pode ser um de repente Chile pode ser outro até Colômbia pode ser mas tem outros problemas de certa pluralidade de certa forma mais até por aí porque estas narrativas foram muito importantes Boa noite Na verdade minha dúvida é só retomar uma parte da tua fala anterior que eu acabei me entendendo bem é sobre as noções da posição do sujeito que foi um pouco antes da parte da demanda que eu acabei de entender se puder tomar Perfeito Perfeito Boa pergunta também A noção de posição do sujeito que logo vai ser Stuart Hall desde o setor cultural vai recuperar e vai tornar um pouco mais famosa digamos a partir de Stuart Hall e no tanto a partir de Laclau a ideia de posição do sujeito é a seguinte Partimos sempre do diagnóstico da fragmentação da heterogeneidade de conflitos e da heterogeneidade de sujeitos porque também os sujeitos estão atrelados a uma pluralidade de demandas e exigências e desejos Então vamos colocar o seu caso pelo que eu vejo aqui você é homem do gênero masculino que agora eu vou perguntar também não está em processo de transição para nada acho que você é homem talvez heterosexual vou dizer assim torcedor do grêmio e brasileiro então você tem quatro posições de relações posições de sujeito se você é interpelado em uma relação social em quanto a sua condição de gremista você vai ativar de certa forma uma subjetividade com um repertório de noções sobre o problema mas ao mesmo tempo se você é interpelado pela ideia da heterosexualidade você também se vai posicionar e se vê por aqui se posiciona aqui então esse sujeito se posiciona em diferentes relações sociais e que sempre implicam obviamente relações de poder em alguma relação você vai estar por em cima e em outra você vai estar por baixo em uma relação de repente étnico-racial você como uma pessoa branca vai estar por em cima mas de repente como jovem em uma relação com o mundo do trabalho você vai estar por baixo ou se você muda na periferia vai estar por baixo e mais como branco vai estar por cima então dependendo da relação social em questão o sujeito se posiciona de diferente maneira então é um sujeito também fragmentado um sujeito no sentido moderno monolítico de um eu coerente sólido senão que é um eu plural e aí a ideia de posição desse sujeito que de certa forma também lembra que é importante aqui porque a partir dessa ideia ele estabelece que há uma infinidade de conflitos que se estão estabelecendo então o cenário político não existe um conflito central isso é fantástico um conflito central que sempre se viveu era um conflito de classe um conflito central não importa se você era homem ou mulher há um conflito que é central que está por cima um conflito trascendente não importa se você é negro ou branco ou seja o conflito que estava diseñado para interpretar a realidade e para atuar en ela era um conflito central que era por exemplo um conflito de classe quando Laclau diz que este conflito também é um a mais e que tem outros que também se estão interligando e que não é o mesmo um branco ou negro que um negro ou negro que um negro pobre ou um branco pobre ou quando não é o mesmo alguém que nasce num lugar que no outro ele está dizendo que nesta sociedade de fragmentação e da dificuldade da unicidade da homogeneidade que na real é uma ideia da homogeneidade nunca a sociedade foi homogênea existe então uma grande quantidade de conflitos e você se posiciona nesses conflitos a partir de um traço da sua subjetividade e aí a ideia de posição de sujeito você está sempre atrelado a uma diversidade de conflitos e a uma diversidade de posições que tem a ver com as suas identificações de diferentes tipos com um pouco mais claro mais uma pergunta Obrigado vou aproveitar exatamente a intervenção dele pediu direito aqui a palavra de alguma maneira o sujeito o sujeito indivíduo foi submetido a lógica do sujeito clássico a sujeito classe trabalhadora na visão do socialismo sobretudo do socialismo real essa supressão do sujeito indivíduo com essas múltiplas relações referidas ali o exemplo do gremista do heterossexual essa supressão do sujeito indivíduo poderia ser considerado uma das razões da falência do socialismo? É uma tese forte mas sim sim mas aquele socialismo é uma multiplicidade efetora econômicas culturais etc mas do ponto de vista digamos do pensamento do pensamento marxista a ideia de colocar no centro essa subjetividade ligada a relações de produção relações econômicas em si mesmas sem dúvida que sim se vemos por exemplo a partir do Laclau justamente e essa ideia de fragmentação do cenário cultural e social há muitas coisas que começaram a acontecer eu comecei aqui a colocar por exemplo a influência que tiveram em alguns países praticamente todos os países da América Latina que falam espanhol chamados programas de auditorio inclusive para pautar determinados temas que hoje são discutidos de forma muito politizada por exemplo quando o programa de Cristina cubano-americana Cristina Saralegui que aqui alguns programas existem na SBT na rede de Record um jovem vai porque quer fazer mudança de sexo e porque ele se sente homem ou porque se sente mulher hoje tem novelas que existem sobre esse tema mas nos anos 80 dizem isso então traziam a um padre de uma igreja traziam um psicólogo um psiquiatra o vizinho o filho da vizinha para ver o que falam sobre esse tema tão curioso ao mesmo tempo que se estava colocando isso se estava de certa forma politizando um tema sobre isso e que não foram os movimentos feministas que me disculpem ou seja a politização da grande massa popular veio através de programas de tarde para tomar o café da tarde e comer bolacha onde se colocavam temas realmente muito curiosos e que levaram a certa politização desses temas ou pelo menos ao conhecimento a tomar posição tomar posição sobre uma diversidade de temas leva a que você não simplesmente seja um trabalhador de uma fábrica que chega em casa e não tira o seu macacão porque faz parte da sua identidade vamos ver que nos anos 40, 50, 60, 70 quem tinha um pai que trabalhava em uma fábrica chegava em casa e não tirava o macacão antes de ir a dormir jantava com a família com o macacão com as mãos um pouco sujas porque era a identidade de obrero meu pai era isso dizia alguém certo? na medida que aparece temática que se começa lá se superpor do ponto de vista da dominação da submissão a outras temáticas há uma fragmentação de cenários de conflito e começa a se reconhecer de que o eu é muito mais do que simplesmente me atrelar a que lugar eu ocupo dentro de uma estrutura de produção econômica eu me completo totalmente como proletário se perguntaria ou tem outros elementos que são constitutivos em mim vamos supor se alguém era homossexual vamos supor se uma mulher era lésbica ou vamos supor se alguém era negro então na medida que se vão politizando temas que desde a esfera cultural por exemplo através da mídia da indústria cultural se vai colocando certamente a multiplicidade e a complexificação do cenário da política começa a ser algo real e que se tem que atuar na medida de que os atores principais ligados ao marxismo do ponto de vista da política da academia mantinham ainda atrelados a seu enfoque obviamente que foram de certa forma se deslegitimando por uns ou adquirindo determinado peso em determinados contextos por exemplo é como tudo a academia também seguia por muitas situações históricas concretas nunca vou esquecer por exemplo que nos anos 90 era nos anos 80 fim dos 80 começo dos 90 o tema da pós-modernidade nas ciências sociais era um tema muito importante mas imediatamente foi substituído pelo tema da globalização e com o tema da globalização quem chegaram de novo? De novo os economicistas de novo ou que tinham uma interpretação materialista da história que começam a ver como a globalização que o capital e essa outra discussão fica de lado ou seja os temas hoje por exemplo quando se fala do tema da pós-colonialidade desde o meu ponto de vista a pós-colonialidade na América Latina era um terceiro mundismo disfarçado quase eu sou sendo radical tudo bem assumo as consequências mas tipo quem são os que falam de pós-colonialidade na América Latina? Os mesmos que nos anos 70 e 80 falavam das relações de produção do camponês da Peru do México os mesmos que leram os indianos leram o outro deram uma mudada mas que o mundo para eles continua funcionando da mesma maneira a ideia de ter um mundismo muito forte e esse é justamente aí já vou me aliando um pouco ao que eu falei é esse núcleo dos pós-colonialistas desse núcleo dos estudos culturais latino-americanos o que justamente hoje se pode ver que estiveram e estão muitos aliados a esta razão populista na América Latina a colônia do saber e todo esse tipo de temas por exemplo de Quijano entre outros estão todas atreladas a essa ideia do pós-colonial mas que na real é um terceiro mundismo daquele que já era na época do Che Guevara etc. mas claro se vão reeditando em definitiva por aí seria uma tentativa de querer responder a tão complexa pergunta sobre a queda dos socialismos latino-americanos e por aí vai Laclau sem dúvida parte de uma crise de todos esses referentes e por isso já no início ele parte de que não há uma prioridade de constituição da sociedade e isso já é algo obviamente bem ligado a uma ideia bem antimarxista digamos em hegemonia de estratégia socialista no ano de 85 e 86 Laclau quebra com o marxismo que era muito partidário principalmente a partir do marxismo a Gramsci ele quebra de alguma forma e começa a fazer diagnósticos distintos principalmente a partir da fragmentação e essa discussão entre particularismo e universalismo com frequência que se diz que o Papa Francisco assumiu e faz parte da escola do lacu que é sentido é claro perfeito é é um populista é claro sem dúvida o Papa Francisco tem que pensar um pouco mais mas o Papa Francisco todo o que tem a ver com com que é uma narrativa a partir do simbólico do não dito da ausência de deixar o outro em espaços vacios que o outro preencha que de certa forma o significante seja construído entre o próprio fiel ou entre a própria população de destino das suas palavras para se comunicar com ele mesmo essa ideia de deixar um pouco de que fundamentalmente é isto que vou dizer agora de supor como algo trascendente de que aquilo que ele chama de povo e que tem determinadas características é o grande ele tem o saber o conhecimento o saber dele é o saber tão válido quanto qualquer outro isso é muito ligado à razão populista quando digo isto por exemplo é algo que temos muito internalizado outros saberes se vocês pensam outros saberes o que significa? significa que o saber de qualquer um e a narrativa que construiu que consigo construir a partir de qualquer fato é tão válida como aquele que supostamente está mais preparado sobre o conhecimento sobre aquilo e que pode dar uma versão de verdade muito mais próxima digamos mas não a ideia de que o indígena e o seu saber então para o indígena tem que se curar uma febre tomando uma erva e pronto e assim mesmo e o outro e que tem que ter fé ou seja o saber se torna algo de todos se democratiza o gênio como alguma vez se falava por ali e em definitiva a voz de todos é tão válida tanto como a voz do próprio Papa ao negar da sua autoridade que ele mesmo tem e ele sabe que possui porque ele diz que de certa forma o fiel tem o seu saber e ele o dono do seu destino etc. ele obviamente não abandona o seu grau hierárquico e a sua posição hierárquica sino que justamente a partir de essa hierarquia atribui a qualquer individuo digamos de que seu saber é passivo de ser também verdadeiro tanto como dele a isso que se entende como algo dignidade ou como que se entende como algo próprio da diferença ou repito a diferenças tem muito a ver com esta lógica da cloniana sobre o populismo a Francisco é um dos grandes personagens deste mundo populista contemporâneo e como digo que podem acontecer de diferentes tipos desde o presente dos Estados Unidos até o presente atual da Venezuela que não são muito diferentes ou de Venezuela é infinitamente pior mas enfim é por aí não? Alguma reflexão? Enquanto vocês vão pensando se tiver alguma reflexão nós vamos continuar também refletindo sobre esta obra do Lacau mas em porto a lei quem quiser pode ligar aqui a proclamação estas obras discussão da contemporaneidade através de obras vai ter sempre uma apresentação algumas vezes sempre duas algumas vezes uma aqui em ensinos e outra em porto a lei então eu convido em função de que não tenha muita voz a pegar esta que é a programação em porto a lei esta outra que é a nossa programação aqui para quem quiser então mulher que não chegou na primeira hora nós estávamos mostrando de toda uma publicação tem algumas disponíveis lá atrás sobre o populismo do Lacau quem quiser pode pegar uma revista ou podem entrar no site que estão disponíveis todas as entrevistas as matérias que nós temos aqui agradecemos então se não agradecemos muito ao professor Gadeira o professor Gadeira também nos prestigiu com uma entrevista que vocês podem ter acesso então boa noite a todos e a todas muito obrigada e até a próxima obrigada professor Gadeira obrigado obrigado